Fala aí galera, beleza? Aqui o Wesley mais uma vez, trazendo um vídeo tutorial pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês aí a como acelerar o processador de vocês, deixar ele sempre 100% de uso aí, assim ganhando muito desempenho em jogos, em renderizações, nas tarefas em gerais aí do Windows. Então, pra isso vocês vão precisar baixar um programinha aí que tá na descrição do vídeo, que é esse aqui, um pack.cpu.app. Vocês vão precisar, só lembrando aí, de um programa pra poder extrair ele. No caso, aqui eu tô utilizando o in-ra. Basta clicar com o botão direito, extrair aqui, como a pasta já tá ali, vou colocar yes, do all aqui, que é pra substituir tudo, e aqui tá a pasta do arquivo. Basta clicar com o botão direito aqui no ícone do programa, executar como administrador. Dá ok, pronto, já abriu o programa, ele é levinho, ele não fica instalado no computador de vocês, depois basta excluir. Aqui no programa, só colocar em check status, só tem até esse botão ativo aqui, que ele vai fazer nada mais nada menos do que checar as informações aí, referente ao processador de vocês aí, o registro, tudo equivalente ao processador de vocês. Eu vou explicar pra vocês o que que esse programa faz. Podem baixar, podem instalar, ele é seguro. É que o Windows, ele tem um método de segurança aí, até de economia de energia também, né, porque o processador, ele nunca fica ali no 100%, a não ser quando você tá fazendo algo que é bem maçante, aí que ele começa a chegar lá perto do 100%. Mas só que pra economizar energia, ele fica daquela oscilada, quando, de repente, não tá exigindo tanta frequência dele, ele dá aquela diminuída. Isso aí em jogo, por exemplo, pode fazer com que você perca alguns quadros. Aqui, ó, já achou aqui os valores. Assim que achar, você clica aqui em unpack all, essa opção aqui, ó. Basta fazer isso, simplesão assim. Então, isso aí faz com que você perca alguns quadros, ele não tá 100% ali o tempo inteiro renderizando ali o seu jogo. Ou, no caso, até pra renderizar vídeos e tal. Fazendo isso aqui, vocês vão notar uma grande diferença no computador de vocês. Meu computador ficou até mais rápido pra ligar. Apesar que também já mexi em outras configurações aí pra poder agilizar isso aí. Que, dependendo desse vídeo aqui, se tiver uma boa aceitação, eu posso fazer outros vídeos mostrando isso aí. Ele demora assim mesmo, demora um pouquinho. Aí eu vou mostrar pra vocês ali os valores referentes a isso aqui. No caso, eu já fiz isso aqui, já testei. Eu pesquisei, vi várias pessoas que utilizou o programa e teve ali um feedback positivo. Todo mundo falou que modificou. Aqui, já alterou os valores. Aí basta você fechar. Pode até excluir depois o programa. Ele não fica instalado no computador. Ele só altera os valores, como eu falei. Aí basta aqui, no Windows 10, é só você clicar com o botão direito aqui na barra. Vem em Gerenciador de Tarefas. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em Desempenho. Se você der Ctrl Alt Del, também abre o Gerenciador de Tarefas. Aí você vai vir na aba Desempenho. Aqui, então. O meu processador, ele é de 3 GHz. Podem ver agora que ele fica aqui, ó. Entre 3, 2.97. Mas sempre ali, ó. Utilizando praticamente 100% dele aqui, ó. Tempo inteiro ali no máximo. A oscilada aqui é mínima pra baixo. Com isso, liberou até caixa L3 aqui no meu processador, que eu não sabia que ele tinha. O caixa L1 e L2 eu sabia que tinha. Inclusive, eu já tinha liberado o máximo deles. Agora liberou até o L3. Já apareceu aqui pra mim. Depois que eu fiz essa opção aqui. Então é isso aí, galera. Vídeo curto, rápido, explicativo. Eu espero aí que eu tenha ajudado a vocês. Se vocês baixaram, testaram, coloca aí o desempenho de vocês. O quanto melhorou. Se vocês ganharam FPS. Eu testei aqui, ganhei em FPS. Um pouco a mais de FPS aqui no jogo que eu testei. Eu ainda não testei em renderização. Eu vou testar agora que eu vou renderizar esse vídeo aqui. Mas tenho certeza que vai estar melhor. O computador tá melhor em tudo. Ele tá voando agora. Então é isso aí. Então se puder, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa as notificações pra receber mais vídeos como esse. Fora os vídeos, as gameplays que eu ponho. Vídeo de dica. E as lives que eu ando fazendo. Dá uma olhada aí também. Na minha box aí. Tenho novos parceiros com ótimos canais. Se puder, se inscreve lá no canal deles. Um grande abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui!